Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje e eu deixo aqui uma dica de livro Mãos ao Vento. E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.com.br Mas é claro, você também pode nos encontrar lá no facebook.com.br Programa Viva Bem. E a gente continua conversando aqui com a Patrícia Rodrigues, coordenadora do Serviço de Ajudas Técnicas e professora de Língua Brasileira de Sinais da FADERS, sobre preconceito em relação ao surdo. Vamos ver agora mais um pouquinho da história de vida do Carlos, esse exemplo para todos nós. As pessoas têm a ideia de que o surdo não pode ser coordenador, porque o surdo, por exemplo, não pode entender o telefone. O surdo é capaz de se comunicar assim, nós temos o e-mail, temos toda a parte da interação. Hoje tem o novo telefone, que é o VoIP, que faz com que o surdo se comunique e que nós somos pessoas normais. Eu posso ser coordenador, diretor, eu sou igual ao ouvinte. Mas as pessoas ainda têm essa questão da dúvida, dessa questão de misticismo. Então, acho que o surdo pode só trabalhar em serviços básicos. Eu tenho um perfil profissional, sou capaz de aprender, me desenvolver. O surdo, tem surdo de gestão doutorado, mestrado. Na URGS tem muitos surdos estudando já, para fazer todo esse crescimento profissional. E nós continuamos aqui no estúdio com a nossa entrevista, com a Patrícia e a Cris nos auxiliando. Vamos falar um pouquinho desse livro que eu trouxe como dica depois do intervalo para vocês, Mãos ao Vento. Este livro, e eu acho que vamos linkar aqui com o que o Carlos falou, está muito perfeito isso. Mãos ao Vento mostra, é um livro literário sobre a história de uma surda, sobre o olhar dela diante de tudo que ela está vivendo, de tudo que ela vivencia no seu dia a dia, no seu cotidiano, as suas histórias. E aí o Carlos traz também essas vivências sobre a tecnologia, que no livro também mostra essa parte da tecnologia. Nós tínhamos uma limitação muito grande. Hoje a tecnologia está ótima, está a nosso favor. A comunicação tecnológica, pelo Viável, que é o novo sistema de telefonia, pelo Facebook, pelo telefone celular, os e-mails, tudo. A tecnologia está muito a nosso favor. E eu entendo, assim, que tanto a Sílvia, a Sílvia Neves, que é autora do livro, que ela vem trazendo essa narrativa de uma personagem surda, sob um olhar surdo, e o Carlos traz esse olhar, nós nos identificamos muito. A Sílvia Neves, ela também é formada em Letras Libras, só que ela se formou na Universidade Federal de Santa Catarina e eu me formei aqui no Rio Grande do Sul. Que maravilha isso, né? Agora nós vamos mais um pouquinho esse nosso VT, porque é uma história de vida linda da gente ver e da gente tomar consciência como nós podemos contribuir mais para uma sociedade mais justa. A sociedade pensa, assim, que o surdo não tem a experiência, que o surdo é limitado, né? Mas, assim, muitas pessoas têm dificuldade também de passar em concurso público. Os surdos rodam muito pela questão da língua portuguesa, pela dificuldade, né? Porque o ouvinte tem acesso muito mais fácil pelo canal auditivo de informações. Já o surdo precisa muito da questão do intérprete, é importante o papel do intérprete, né? Porque o surdo é capaz de ler sim, o surdo é inteligente, o surdo é esperto, assim, sabe informática, consegue dominar os cálculos. Isso é importante, né? A sociedade precisa abrir, conhecer em todo o Brasil, assim, né? Que a ideia do preconceito se acabe, que respeitem, né? Que nos olhem como iguais, né? Mas, assim, o importante também é a inclusão social, né? A sociedade está interagindo com a gente. Futuramente, eu acho que as novas tecnologias vão ser ótimas, porque antigamente tinha muito preconceito, dificuldade de crescimento, né? É importante o surdo ter uma visão, divulgar em todo o Brasil. Por isso é importante, né? A nossa inserção na sociedade não depende somente da tecnologia. Isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, que o surdo... Mas como que o surdo usa telefone celular? Como é que o surdo usa telefone? Como é que o surdo consegue escrever? Que o surdo não é capaz? Esses mitos que a sociedade vai criando sobre nós, sempre num olhar muito focado no nosso ouvido e não na nossa língua, que é a língua de sinais. Nós temos muita tecnologia a nosso favor. Eu acho que o que falta para a sociedade é conhecimento. Conhecimento, informação. Aqui o programa Viva Bem está trazendo esse conhecimento para a sociedade que nós não sentimos limitados. Eu acho que a sociedade aqui é limitada por não compreender, por não conhecer, por não se informar sobre nós. E para nós o sentimento é de... A gente consegue sim estabelecer se a pessoa não sabe língua de sinais, bom, vamos pela escrita ou vamos por um outro sistema gestual ou vamos... Entende? Há possibilidades de comunicação se a pessoa está disponível a isso, se ela está aberta para isso. As pessoas às vezes sentem medo quando a gente vai conversar com a gente e esse sentimento a gente entende, mas é possível se as pessoas estiverem abertas a isso. A gente consegue fazer apontamentos, consegue... Então, a comunicação ela é muito aberta, ela existe de todas as formas. Então, como assim, como é que eu vou usar... A pessoa tem que estar livre, tem que estar aberta, tem que estar com a cabeça muito... Ou a gente pode, por exemplo, eu já tracei diálogos, por exemplo, através do celular. Pois é, e as coisas estão mudando, né? A Patrícia fala da importância do programa, de trazer esse assunto. E eu tive, há uns anos atrás, o privilégio de dirigir atores surdos lá no Colégio Concórdia. Eu tive a oportunidade de fazer a montagem, junto com meu marido, diretor de teatro também, a montagem de Romeu e Julieta do Shakespeare. Com uma hora de duração, com 23 alunos do segundo grau, com intérprete. Claro que nós levamos nove meses no ensaio, né? Porque nós tínhamos dificuldade, nós, ouvintes, né? Mas nós fomos realmente nos integrando com aquele grupo, que eu me emociono até hoje, só de pensar naquela montagem que nós apresentamos várias vezes, e que a plateia ficava encantada e dizia, eu não sabia que isso era possível. É uma gratificação linda, né, Patrícia? Verdade. Verdade. Eu acho que isso que tu traz, das pessoas olharem, pensarem assim, mas isso é possível? O teatro é por onde os surdos mais conseguem se expressar. Isso é muito emocionante, porque o surdo, ele se utiliza, por exemplo, o teatro romântico, o teatro humorístico, o teatro de drama. Todas essas peças, tem surdos que se identificam em cada um, e isso é uma forma de se expressar. Tem um grupo teatral chamado Signatores, que é um grupo teatral que vem fazendo uma apresentação maravilhosa, tem feito viagens, e isso é um reconhecimento, porque traz todo um trabalho voltado pela comunidade, pela cultura surda. Eu queria muito agradecer toda essa caminhada que nós temos, é devido a essa caminhada do reconhecimento da língua de sinais, a um personagem da história dos surdos, que é o Michel Lepet, francês, Édouard Huet, que veio aqui para o Brasil, também da França. Eles trouxeram todo um olhar para a educação de surdos através da língua de sinais. São, porque havia um preconceito muito grande de que surdo não poderia se desenvolver. E graças a eles, assim, vem se trazendo esse olhar de que surdos podem aprender, de que surdos... Então, quando nós tivemos o Congresso de Milão, em 1880, que foi um congresso que proibiu o uso da língua de sinais, e permitindo apenas o ensino pela oralidade, os surdos tiveram um prejuízo muito grande. E os movimentos que se fizeram de 1880 para cá foi uma constante quebra das barreiras que foram impostas naquele congresso. E outros países, como Estados Unidos, França, Brasil, tivemos movimentos muito fortes. Até pouco tempo, nós tivemos um movimento fortíssimo em Brasília, onde se juntou um número significativo de surdos, trazendo a questão do fim do preconceito, do olhar para a educação bilingue. Então, hoje, nós estamos vendo, assim, um progresso muito grande, uma diminuição desse preconceito, mas que ainda existe. Às vezes, a gente fica em dúvida, será que isso é um preconceito ou não é? A forma de falar com a gente é um preconceito ou não é? Então, a gente tem, sim, as nossas desconfianças em função de toda a trajetória que a gente viveu, né? Mas isso não nos faz, assim, temos essa certa desconfiança, será que estão sendo preconceituosos ou não? Mas a gente tenta mostrar o lado bom disso tudo. Claro, com certeza. Mas ainda precisamos caminhar mais, né? Eu queria que, Patrícia, tu falasse um pouquinho mais sobre a questão de novos cursos, de instituições oportunizando novas especializações para surdos, para que a gente tenha essa interação, como está tendo neste programa. Eu já estou com vontade de fazer curso de linguagem de sinais. Olha que maravilha, se eu passar agora a conversar com a Patrícia, sem, nesse momento seguinte, sem a Cris aqui para nos traduzir. Que maravilha para nós duas, né, Patrícia? Verdade, verdade. Eu acho que o meu sonho é que o mundo faça cursos que sinalizem com a gente, que eu chegue num banco e alguém sinaliza comigo, chego numa loja e alguém sinaliza comigo. Isso é um sonho, isso é um sonho. Mas pode ser realidade, não pode? Um das mãos e vão ser realidade? Sim, pode acontecer, isso é possível. É uma forma... Teve um momento na delegacia de polícia no centro que eu estava sinalizando com um surdo e aí chegou um brigadiano e disse assim para nós... Não, um policial falou assim para nós, assim, cuidado com a bolsa, não deixa atrás, coloca na frente. Sinalizou para a gente e eu fiquei me sentindo muito... Eu me senti muito bem. Eu disse, um policial que nos aborda e nos alerta e nos orienta. E que isso, eu acho que está de parabéns à Brigada Militar do Porto Alegre. Isso é integração. Mas eu posso dizer o seguinte, Patrícia e Cris, que não está aparecendo, mas está aqui do nosso lado. Foi um privilégio estar com vocês neste tempo desta manhã. Eu queria terminar de mãos dadas com a Patrícia, me dá a tua mão esquerda, porque de mãos dadas é que a gente resolve os conflitos. A mão dela é quentinha, linda. Obrigada, Patrícia. Maravilha, obrigada, Cris. A gente sabe que hoje a gente contribuiu com uma sementinha por um mundo melhor. Assim é que somos felizes. Viva bem, porque a gente merece. Legenda Adriana Zanotto E aí